Sim, Paula. Olha só, o secretário de segurança Guilherme de Ritch prendeu o José Rainha, que é o presidente, líder dessa facção, vou chamar assim, Frente Nacional de Luta, que é uma dissidência do MST, ele é um ex-MST, e ele foi preso por extorsão. Ele cobrava 2 milhões, ele cobrou 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, para liberar, para desinvadir, vou usar entre aspas, e o termo vai ser esse mesmo, uma fazenda, porque MST não ocupa nada, eles invadem propriedade privada e a Frente Nacional a mesma coisa, eles agem à margem da lei. Agora, é evidente que ele foi questionado sobre a Operação Escudo, que está acontecendo no Guarujá. Então, para a gente retomar muito brevemente, na quinta-feira da semana passada, durante uma patrulha no litoral, na Baixada Santista de São Paulo, em Guarujá, uma viatura da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Paulista, foi atingida a bala, foram quatro, cinco disparos, um deles atingiu um policial, um soldado militar, Patrick Reis, no tórax, ele morreu. O outro, um cabo, foi hospitalizado e passa bem. O que é que aconteceu no dia seguinte? A Polícia Militar do Estado de São Paulo decidiu não se dobrar ao crime organizado, que se espraia numa velocidade enorme nessa região da Baixada Santista. O Guarujá tem características de Rio de Janeiro, eles atiram de cima para baixo do morro, o crime organizado já montou barricadas nas entradas desse morro, o turismo no Guarujá, que é uma cidade belíssima, caiu, o comércio fechou as portas e hoje temos mais ou menos 30% de aumento no número de roubos, de furtos, inclusive um assalto a banco depois de nove anos. O terror ataca essa região aqui no Estado de São Paulo. A polícia reagiu, disse não, não, o crime não vai vencer. Isso é uma guerra contra o narcotráfico, isso é uma questão de domínio de território. 600 homens foram enviados para a Baixada Santista e começou uma caçada a quem matou um homem da lei, a quem matou um policial fardado em serviço, defendendo a sociedade civil, que deixou um filho de três anos, uma mulher que também é policial e o restante de uma família enlutada hoje. Pois bem, o criminoso foi preso. Antes de se entregar, gravou um vídeo em tom até de deboche, orientado por um advogado, dizendo que só se entregaria se o secretário de Segurança Guilherme de Rit e o governador Tarcísio de Freitas parassem em uma chacina, uma matança que estava acontecendo em Guarujá. A mídia tradicional, evidentemente, fez aquilo que lhe é peculiar. Simplesmente apertou um botão, direitos humanos, vamos lá, coitado do bandido, a vitimização do bandido, a bandidolatria, é o que mais a gente vê acontecer no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, está acontecendo agora. Neste exato momento também, no Rio de Janeiro. Os colunistas disseram que a polícia de São Paulo é violenta, mata, que mataram indigentes, moradores de rua, houve casos de tortura. Mentira. O IML já comprovou que não há nenhum caso de tortura. E eu queria aqui, Paula, além, evidentemente, de parabenizar o trabalho e o esforço da polícia militar para impedir que a Baixada Santista se torne o Rio de Janeiro. Eu queria aqui mostrar, talvez em primeira mão, porque mais ninguém aí na mídia tradicional acompanha isso, eles estão preocupados em dizer que a polícia mata. A OAB já apareceu, aliás. Não apareceu em seis meses para defender um único preso político na Papuda, no caso dos homens, ou na Colmeia, no caso das mulheres. Mas apareceu agora. O padre Júlio Lancelotti apareceu, já apareceram todos eles, aqueles rostos conhecidos. Silvio Almeida já apareceu, dizendo que é preciso pôr um limite na polícia. O Flávio Dino apareceu, dizendo que houve excesso. Pois bem. Onze inocentes morreram. São 16 mortos até agora. Onze já foram identificados. Vamos começar pelo Fábio Oliveira Ferreira, um anjinho que morreu no Guarujá. Antecedentes. Passagem por tráfico três vezes, roubo, sequestro e cárcere privado e homicídio. Inquérito. Evasão mediante violência contra a pessoa, motim de presos, tráfico de drogas. Liderança do PCC na Baixada. Ele é membro da quadrilha. Tinha uma pistola de marca Taurus, calibre .45, a numeração raspada. Um outro foi ainda desconhecido. Foi ao ser encontrado atirando contra a polícia com uma calibre .40, uma Glock. Fabricação austríaca. Felipe Vieira Nunes. Sistema prisional. A cautelar estava em medida de cumprimento de cautelar desde 2021, sendo assim proibido de frequentar bares, festas populares e afins. No horário, evidentemente, das 22h até as 16h, ele tem inquérito por roubo, tráfico, embriagueza ao volante, estatuto do desarmamento. Matheus Eduardo dos Santos da Silva. Roubo, receptação, aliciamento de crianças e adolescentes. Processo por esses que eu já citei. Apreendido com um rádio transmissor. Uma pistola Taurus, calibre .38, também numeração raspada. Cinco cartuchos íntegros, além de droga. Jefferson Júnior Ramos Diogo. Antecedente. Fraude. Apreensão também. Uma pistola calibre .40 com carregador com oito cartuchos íntegros. Uma 9mm. Droga. Cleiton Barbosa Moura, egresso, ou seja, estava procurado. Já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele estava com a balança para medir o peso de entorpecente. Aparelho celular. Também tinha o rádio. Uma pistola marca Taurus, calibre .40. 12 cartuchos íntegros. Rogério Andrade de Jesus, também egressa no sistema prisional por furto. Receptação, associação criminosa, homicídio, lesão corporal, ameaça, concurso material e desobediência. Também armado, calibre .380, cartuchos íntegros e droga. William Santos de Oliveira, compromisso de comparecer a todos os processos e não mudar de interesse. Sem prévia autorização de juízo, ele estava foragido. preso já e com inquérito por furto, estelionato, falsa identidade. Também droga, revólver, mais uma Taurus, calibre .38. Evandro da Silva Belém, também mandados em cumprimento. Portanto, outro foragido, Moacir da Silva Júnior, também cumpria pena em razão de duas condenações por roubo. E em fevereiro, em fevereiro, progrediu para o regime aberto. Estava lá, atirando contra a polícia com um revólver e uma faca. E Dimas Francisco Ferreira Cruz, aqui em Serro, egresso. Também em janeiro deste ano, roubo, ameaça, concurso material. Minha cara, Paula Leal. Esses são os 11 anjinhos do Guarujá. Vítimas da polícia. Uma chacina. E Dimas Francisco Ferreira Cruz.